Agora sim, nós vamos convidar os membros da mesa principal que aqui estão a ocuparem as mesas que estão aqui em frente. Eu queria pedir mais uma vez uma salva de palmas ao embaixador Alain Celos, ao vice-prefeito Xenxen, ao Anxou Rui e também ao Fred Cachá e ao Cláudio Cotrim e nós nos encontraremos aqui nas mesas em frente onde eu também estarei. E eu queria neste momento convidar os dois jornalistas de O Globo e Valor, respectivamente a Maria Fernanda Delmas, que é diretora de redação do Valor Econômico, mais importante jornal econômico da América Latina, e o Alain Grip, diretor de redação do Globo, maior jornal do país, para que possam ocupar aqui as suas posições, sendo que a Maria Fernanda Delmas será a nossa condutora, a nossa maestrina a partir de agora, muito melhor do que eu, estará aqui à frente comandando e ela vai anunciar o primeiro painel. Queria pedir uma salva de palmas para Maria Fernanda Delmas e ela fará a introdução do próximo painel. Maria Fernanda. Bom dia a todos e todas, obrigada pela presença, uma honra estar aqui representando o Valor, o Globo e a CBN, com os meus colegas. Chamo agora então o primeiro painel, agronegócios, como o Brasil pode ser um parceiro estratégico na segurança alimentar da China e vamos ter uma boa discussão aí com especialistas no assunto. Então convido para virem aqui à mesa, Li Dien, secretário executivo de comércio de Tianjin, por favor. Kátia Abreu, senadora Kátia Abreu, ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Francisco Maturro, ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. e Alan Gripe, diretor de redação do Globo. Vou explicar como funciona a dinâmica do evento. Cada palestrante convidado vai ter uma fala de até 10 minutos de exposição e depois dessa fala de todos, eu e Alan Gripe vamos moderar uma conversa em que a gente terá a oportunidade de explorar melhor os temas trazidos pelos nossos especialistas. Um monitor aqui frontal oculto, mostra o cronômetro com o tempo de cada expositor. Peço por favor que observem o tema, porque temos 10 minutos de exposição, senadora. Peço que observem por favor o tempo para que a gente possa dar sequência aí sem atrasos ao restante da discussão. Então, bem-vindos a todos, convido então a senadora Cátia Abreu que inicie a exposição, tem aí os seus 10 minutos com controle de tela ali à frente. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer o convite feito por João Dória, nosso sempre governador do estado de São Paulo, competente governador do estado de São Paulo e um grande empresário do país. agradeço essa oportunidade de poder estar debatendo o Brasil, fora do Brasil e principalmente na China, que é um grande parceiro para todos nós. É a décima primeira vez nos últimos 12 anos que eu venho à China e sempre retorno com muito prazer e alegria. E a cada vez que venho é essa maravilha que nós encontramos no dia a dia. Cumprimentar todas as autoridades, nosso queridíssimo embaixador, cônsul aqui em Shenzhen, muito obrigada a todos, nossos colegas que vieram do Brasil, empresários e também os empresários chineses. Bom, amigos, falar de segurança alimentar para o Brasil é algo muito tranquilo e de certa forma muito fácil. Deus nos deu um grande território, apto para a agricultura, uma aptidão espetacular para a agricultura e nos deu braços fortes de homens e mulheres que empreendem a agropecuária, que trabalham duro para plantar e colher os produtos de excelência e de grande qualidade que nós produzimos. Para dar concretude ao que eu estou dizendo com relação à facilidade que o Brasil tem de cumprir a sua missão, nosso Chiquinho Maturo, um dos especialistas deste país, do Brasil em agricultura, concordará comigo. A FAO, um importante organismo internacional da ONU, estabeleceu cumprimento de metas para vários países do mundo até 2050, no que diz respeito, está todo mundo ouvindo aí atrás? Melhorou? Desculpa. Não posso repetir porque é o tempo aqui. Então, nós recebemos da FAO uma grande missão. Todos os países do mundo receberam uma missão no que diz respeito ao aumento de produção de alimentos até 2050, quando nós teremos mais 2 bilhões de habitantes no planeta. E isso significa que o Brasil é o primeiro colocado da FAO no que diz respeito a essa expectativa. A FAO espera do Brasil, até 2050, um aumento de 40% de produção em cima de produtividade. Claro que não se comenta em aumento de desmatamento. Nós temos que pegar as mesmas áreas que nós temos hoje, fertilizar essas áreas, elaborar tecnologia sobre elas e nós aumentarmos a nossa produção em 40%. O segundo colocado, estabelecido pela FAO, são os Estados Unidos, que fica em torno de 23%, 26% a expectativa da FAO nesse cumprimento de metas. Imagine o que significa isso para o Brasil, o tamanho da responsabilidade que isso significa. Não se preocupem, nós conseguimos produzir mais do que a FAO espera, no mesmo espaço já desmatado nas áreas brasileiras. A nossa tecnologia é uma tecnologia que nós transformamos produtos europeus de um clima temperado, como nos Estados Unidos, e tropicalizamos a nossa agricultura. Então, tem duas vertentes que o Brasil hoje é um expert. Além de nós termos tido o Pelé, várias copas do mundo, um belíssimo carnaval, mas a agricultura brasileira é campeã no campo. O Pelé foi o campeão no campo de futebol. Os agricultores do Brasil são campeões no campo da agricultura. Espetacular a nossa produção e produtividade. E, quando nós chegamos, principalmente na década de 80, nós queríamos apenas ser produtores de alimentos sustentáveis. Quando nós acordamos e vimos, nós já éramos grandes exportadores de commodities para o mundo inteiro, de alta tecnologia. Eu gostaria de mencionar, para resumir, o que significa a China para o Brasil. em 2000, no ano de 2000, nós exportávamos 26 bilhões de dólares, sendo que, desses 26 bilhões de dólares, nós mandávamos 41% disso para a Europa e Estados Unidos. Para a China, em 2000, apenas 2,7%. Vamos dar um pulo e um salto, 22 anos depois, 2022. Hoje, o Brasil produz 159 bilhões de dólares em agricultura. Saímos de 20 para 159. E, desse montante, nós enviamos 23% para Estados Unidos e Europa, o que era 41% em 2000, e para a China, que era 2,7%. Hoje, nós exportamos 32% de toda a nossa produção. Acho que esse é um quadro que demonstra com muita clareza o que significa essa parceria de 50 anos, Brasil e China, que não pode ser tocada, mesmo com as dificuldades políticas dos últimos quatro anos que tivemos no Brasil. Isso não abalou a nossa relação, porque China tem uma visão de médio e longo prazo muito clara para todos nós. O que nós podemos esperar da China para o futuro, nessa troca e nessa, vamos dizer assim, as oportunidades que nós poderemos ter e criar isso tudo? Importância para a segurança alimentar da China, isso já está muito claro. Nós já demonstramos com esses números que eu acabei de dizer, porque principalmente são milho, que nós agora somos exportadores de milho para a China pela primeira vez, soja, as carnes, as proteínas animais, que nós exportamos para cá e isso não tem nenhum problema e não vemos nenhuma dificuldade de que nós possamos ampliar e de que nós possamos manter as nossas exportações e até aumentar. Vejo um pouco de dificuldade na área do aço, algumas mudanças e transformações que a China própria está fazendo com relação aos seus problemas internos, a sua industrialização, mas nada poderá mover, diminuir ou prejudicar as exportações brasileiras na área do agro. Então, a segurança alimentar está garantida e cada vez mais podem confiar no Brasil que nós somos capazes de alimentar e ajudar a alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Quero aqui registrar que a China é a maior produtora de alimentos do mundo, mas o que produz não é suficiente para os seus habitantes e nós estamos aqui prontos para colaborar nesta tarefa. Qual é agora o caminho que me parece mais pragmático e racional? Nós precisamos procurar as nossas similaridades, as nossas sinergias para trabalharmos juntos não só Brasil-China, mas Brasil-China e terceiros mercados. A China se especializa, por exemplo, na energia renovável, na produção de peças, placas solares, máquinas, no que diz respeito à energia limpa, não só solar como eólica. O Brasil é um grande produtor, é um grande expert na produção dessa energia, um modelo para o mundo. Por que não unir as nossas forças e nós também irmos com essas duas expertise e produzir o hidrogênio verde que o Brasil é extremamente capaz de fazer e nós possamos buscar parceria dos dois países em terceiros países. Aproveitar a grande logística que esse país produz, como a Cofco, que já comprou um terminal no porto de Santos, como falei, a solar e eólica, mas também na questão de tecnologia 5G, a busca das nuvens para guardar os nossos dados. Nós sabemos que as empresas chinesas trabalharam duro e rapidamente e já atingiram a meta no mercado chinês, precisam agora ir para fora, para outros países e nós queremos estar juntos com a China nessa empreitada. Nós somos a nova economia do mundo, nós temos uma classe média fortíssima, um grau de penetração muito grande no mercado internacional e somos capazes de liderar a América Latina. Então, é com certeza absoluta, o Brasil vai cumprir o seu papel na FAO de produzir alimentos para, não só agora, como para 2050. A China não se preocupe que nós estaremos aqui ao lado produzindo todos esses alimentos para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Vamos aqui continuar no debate e posteriormente poderemos falar mais a respeito do assunto. Muito obrigada a todos. Obrigado, senadora Cátia Abreu, pelo quadro muito esclarecedor aí, antecipando inclusive algumas das questões que a gente gostaria de fazer. Eu convido agora o nosso próximo palestrante, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e presidente do LIDE Agronegócios, Francisco Maturro. O senhor tem 10 minutos, porém, o senhor pode falar do seu lugar ou aqui, o que for mais confortável no púlpito. Porém, antes, a Fernanda Delmas gostaria de fazer um lembrete aos participantes. Logo depois, o senhor pode começar, então, a sua exposição. Alô? Sim. Só gostaria de lembrar, recomendar que os participantes troquem cartões de visitas. É um dos objetivos do evento que a gente faça relacionamento, que conheça novas pessoas, novos contatos. Então, recomendamos que façam a troca dos cartões de visita nos intervalos dos painéis. Então, agora, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Apenas uma correção, fui secretário de Agricultura até 2022. Hoje tem um novo secretário, Guilherme Piai, que é um menino, vai indo muito bem, né, governador Ramute? Vai indo muito bem. É uma honra para mim. Eu tenho uma apresentação que eu vou passar rapidamente, espero respeitar o tempo. E ainda ganhar uma caixa de chocolate, né, governador Doria? Aqui está uma pequena apresentação, um resumo do que é o agro-brasileiro. E vou dar uma rápida passada também sobre integração, lavoura, pecuária e floresta, que é o grande, a grande força que o Brasil tem. Por favor, próximo aqui. Passador, eu aponto para onde? Aqui não está. Comando, por favor. Se alguém quiser passar para mim. Começou pela última? Vamos voltar. Vai descontando o meu tempo aí, Johnny. Se puderem resetar aqui o tempo do Francisco Maturro, por favor. Vamos lá. Nós temos aqui uma pequena apresentação, onde nós temos uma produtividade. Está aqui, ó. Nós crescemos 190%, estamos falando em 47 anos, tem linhas de corte aí que eu poderia detalhar depois do debate. Nós crescemos 79% em área plantada e 596% em produção. São dados importantes que a pesquisa ciência nos traz, pela nossa Embrapa, que é nacional, e os institutos de São Paulo, que são os mais antigos do Brasil, mais antigos da América Latina, e totalmente modernizados durante a gestão do governador Doria. Aqui a gente traz um pouquinho do que o Brasil é. Primeiro lugar em açúcar, primeiro lugar em café, ali estão as toleladas de cada um. Primeiro lugar no mundo em suco de laranja, em carnes. Está aqui, vamos continuando aqui com soja, algodão, já somos o segundo maior do mundo. Esse ano próximo, na safra 23, 24, devemos alcançar o primeiro lugar em fibras, fibras de qualidade, produzido no centro-oeste com algodão de fibra longa, que é aquilo que o mundo demanda, o mundo paga. Somos produtores de 60 milhões de toneladas de frutas. Ovos, então, é um verdadeiro absurdo, 58 bilhões de unidades. É um negócio absolutamente fantástico. Estamos avançando muito vigorosamente na criação de peixes. É uma proteína que maior tem valor de conversão. E aqui, eu trouxe aqui um pouco da ocupação diária no Brasil. São dados da Embrapa, absolutamente confiáveis e reconhecidos. Nós usamos para a agricultura no Brasil 7,8% do nosso território, 1,2% em florestas plantadas. São dados absolutamente oficiais, é isso, Amorim? 7,8% disso não é nada. Mas nós temos ainda 13,2% de pastagens nesse país. E temos ainda mais 8% de pastagens ainda nativas. O Brasil tem muito para crescer e cresce em cima dessas áreas de pastagem, que grande parte é degradada, com baixa produção, baixa produtividade. Isso nos dá um horizonte muito amplo. Nós não queremos avançar sobre a Amazônia, sobre florestas que estão ali, que são nativas, até porque avançar sobre florestas é muito caro. E o Brasil tem leis rigorosas contra isso e o agricultor tem consciência da necessidade de preservação. Tem muito espaço ainda para a gente crescer. Aqui eu trouxe um pouco do que é desafios e um pouco do que são as oportunidades que o Brasil tem. Está aqui muito bem colocado. Só para ter uma noção, nós temos 124 milhões de toneladas de déficit em armazenagem. Isso provoca para o produtor uma perda de resultado, claramente, porque tem pressão de frente, tem pressão de caminhões naquela data da colheita. Soja não espera a colheita, tem que colher em três dias. Se não colher em três dias, ela cai no chão e se perde. Então, tem aqui oportunidades imensas para continuar crescendo em agricultura de precisão. O bioinsumos, o Brasil lidera com 68% de crescimento a produção de bioinsumos, porque nós somos extremamente dependentes de bioquímicos importados. Então, nós estamos crescendo nessa área por necessidade e também pelo avanço e a competência da pesquisa do Brasil em solos tropicais. É disso que a gente está falando. O Brasil produz, não é clima temperado. No passado, nós fazíamos agricultura como os nossos imigrantes europeus aprenderam. E depois se concluiu que não era assim, né, ministra Cátia Abreu? Não era assim. Começamos a agricultura pelo sul do Brasil e quando ela migra para o centro-oeste, vem todo um gigantesco desafio. Então, esse dado é sempre muito contestado no mundo, dizendo que o Brasil é isso, aquilo é na questão de consumo de agroquímicos. Eu trouxe um dado aqui e a gente conseguiu fazer uma métrica, estabelecer o que é que se produz, o que se consome, o que se gasta em defensivos por tonelada de alimento produzido. Está aqui, eu posso ler os nomes aqui, mas aqui, ó, Japão é 95, Coreia 47, França 18, Alemanha 18 dólares, Estados Unidos 11 dólares, o Brasil 8 dólares por tonelada de alimento produzido. Então, nós somos também eficientes nessa questão e precisamos fazer essa economia. Defensivo é caro, hoje nós temos tecnologia suficiente para aplicação localizada, o que diminui custo e preserva o meio ambiente, que é fundamental. Essa tela é tão importante e eu prezo muito, porque é dessa forma que a gente trabalha, para proteger o bolso e proteger o meio ambiente. Aqui, oportunidades é disso aqui que eu gosto muito de falar. A gente começou esse trabalho em 2006, não faz tanto tempo assim, são 17, 18 anos, 17 anos que a gente está trabalhando nisso. É um projeto da Embrapa, a nossa ministra da Agricultura, Kátia, sabe muito bem do que eu estou falando. Começamos esse trabalho em 2006, projeto da Embrapa, a iniciativa privada assume isso. Eu, como sou empresário do ramo de máquinas agrícolas, nós estamos juntos, começamos esse projeto. E hoje a gente já leva, nessa brincadeira, 17 milhões e 400 mil hectares dentro dos sistemas integrados de produção. Governador Ramut, esse programa nós implantamos em São Paulo, na nossa gestão, é o Integra São Paulo. Treinamos e atualizamos os engenheiros agrônomos da CATE, 137 engenheiros agrônomos, visando a emancipação das pequenas propriedades. Que eles não podem viver o resto da vida no assistencialismo. E esse sistema permite pequenas, médias e grandes propriedades. Os números estão aqui, ó. Nós temos 160 milhões de pastagens, só em São Paulo são 6 milhões de áreas de pastos, com algum estágio de degradação. Então, aí nós estamos caminhando rapidamente para poder desenvolver o Estado, tornar o Estado independente de milho, de soja, que a gente traz de outros Estados. Não é, ninguém quer depender dos outros, mas é importante que esse produto não transite tanto pelo país, onerando o bolso de quem produz. Então, o Brasil cresce nessa direção, vamos avançando sobre terras degradadas, recuperando solo, recuperando produção e recuperando meio ambiente. Nosso objetivo, dentro da rede LPF, é certificação da propriedade e não da produção, pura e simplesmente. A propriedade será certificada. Tem aqui uma enorme oportunidade, um enorme espaço para continuar crescendo. Aqui nós temos um exemplo, que para mim é o melhor deles, é uma das unidades de referência tecnológicas que nós temos. Essa fazenda está em Pameri, no Estado de Goiás, lá no Centro-Oeste. Em 2006, essa era a fazenda. Em 2023, a ministra Cátia Abreu já visitou conosco. É uma fazenda que hoje pode chamar de exuberante. É uma fazenda fantástica. Terra muito pobre, como é a predominância do Brasil. A gente aprendeu que no Brasil, em se plantando tudo, não é bem verdade isso, não. Se fizer consciência com tecnologia, com muito suor, corre o risco de dar certo e tem dado certo. Essa era a fazenda. E aqui eu vou mostrar uma tela que ela espelha muito bem. Em 2006, nós tínhamos ali, matéria orgânica, 1,8%. 3,6% em 2023. Dá uma olhada lá, lotação animal. Lotação animal, meia cabeça, significa uma unidade animal. É um animal médio de 450 quilos. Hoje, essa fazenda suporta nove vezes mais quatro cabeças e meia, ou quatro unidades de animal e meia. Produção, 75 quilos por hectare. Hoje, 942 quilos de carne por hectare. Temos aqui, produção de soja, na época, 2,7 toneladas. Hoje, 4.400 toneladas. É muito mais do que a média do meio oeste americano. E temos aqui, milho, 5,4 toneladas, na época que começamos. Hoje, 11 toneladas por hectare. Isso é a possibilidade que o Brasil tem, produzindo tudo isso na mesma área. Sem aumentar um hectare. Economizando terra. Poupando florestas nativas. O Brasil continua crescendo. O estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país. O estado mais rico do país, chamado assim. Embora a gente tenha também nossos problemas para administrar, que eles são pequenos. Mas o estado de São Paulo tem uma área gigantesca para continuar se desenvolvendo. Aumentando a produção, aumentando a produtividade dentro da mesma área. É isso que o Brasil propõe. O Brasil tem desafios, mas tem enormes oportunidades para continuar crescendo, se desenvolvendo. E ajudando o mundo a combater aquilo que é mais grave na nossa sociedade, que é a fome. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Francisco. Agora convido o nosso próximo expositor, o secretário executivo de comércio de Tianjin, Lijian. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito bom dia. Muito prazer, foi convidado para participar desse Brasil China Meeting, realizado em Shenzhen. Em nome da Secretaria de Comércio de Tianjin, eu gostaria de estender crescimento para o organizador, estender pós-vindas para todos os amigos vêm do Brasil. Então, eu gostaria de apresentar como o Brasil pode aumentar sua expressão à China, juntando esse tema com a situação do porto de Tianjin. Inicialmente, eu gostaria de apresentar a cidade de Tianjin. Tianjin é uma das quatro cidades subordinadas diretamente ao comércio central próximo de Beijing, é o centro econômico do norte da China, da população de 13 milhões de populações. O operacionamento de Tianjin, atribuído pela comunidade chinês, é uma base de produção e desenvolvimento da manufatura avançada e centro de navegação internacional no norte, e também zona piloto de inovação financeira, e também zona de reforma e abertura. Tianjin também é ponto estratégico para a rota de seca marítima, e também é o ponto de partida do leste do continente Eurásia. E também é uma cidade muito importante de abertura, que assume sua influência no norte da China. Tianjin também é uma cidade que tem transporte estratégico. Sua rota marítima, até 180 países. Em 2022, a movimentação da carga foi 470 milhões de toneladas, e contêineres, 21 milhões de contêineres. O oitavo lugar do mundo inteiro, Tianjin, está promovendo sua integração entre cidade e porto, promovendo sua logística para o comércio. Trem de alta velocidade, e tem Tianjin, sua quilometragem, 317 quilômetros, sua tensidade número 1 da China. Temos quatro linhas de trem-bala para Beijing. Meia hora de trem-bala já chega em Tianjin. Alto estrata, a quilometragem em total, 1355, segundo lugar no mundo. O aeroporto de Tianjin, também é um aeroporto importante de cargo no norte da China. Tianjin é uma cidade de abertura. Tianjin é uma das primeiras cidades de abertura do país, e também lidera em todos os processos de abertura dos últimos cinco anos. O comércio de Tianjin registra rendas rápido de desenvolvimento. O volume de importação e produção cresceu 4,6% em 2021 e 2022. O seu volume de comércio bateu recorte histórico. Com o Brasil, o seu comércio também mantém a boa tendência de crescimento. Nos primeiros 11 meses de 2023, as mercadorias do Brasil que chegam em Tianjin, seu valor é cerca de 6,92 bilhões de dólares. Então, no porto Tianjin, o Brasil é o nosso segundo maior parceiro. A importação é cerca de 10 bilhões de dólares. Um décimo de toda a importação chinesa do Brasil. Nos primeiros 11 meses do ano passado, o valor total da importação em Tianjin de carne e soja e açúcar do Brasil atingiu 6,92 bilhões. O crescimento da soja, minério e ferro foi 6,4% e 30%. Tianjin também é uma cidade de comércio. A prosperidade de Tianjin é por causa do seu comércio. Tianjin está construindo o centro de comércio e centro de consumo internacional. Nós estamos introduzindo um novo modelo, nova marca do comércio. Nós estamos intensificando a função de centro do comércio para formar uma nova estrutura de desenvolvimento do comércio. Senhoras e senhores, 2023 marca 30 anos da parceria estratégica China-Brasil e, este ano, 50 anos das relações diplomáticas entre China e Brasil. Em abril do ano passado, o presidente Lula teve uma visita do Estado bem sucedido e teve uma conversa frutífera com o presidente Xi Jinping alcançou uma série de consensos e deu uma orientação para o relacionamento bilateral no setor de comércio por 14 anos. A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Entre os produtos importados pela China, 77% de açúcar, 61% de soja, 42% de carne bovina, 37% de frango e 20% de mineria ferro vem do Brasil. Sobre a liderança estratégica dos dois chefes de Estado, Brasil e Tianjin, sua cooperação está cada vez mais aprofundada no ano passado. Março do ano passado, a Secretaria de Comercio da Tianjin foi convidada para o Brasil de Cooperação Econômica China-Brasil. Em maio, a delegação do Estado da Mato Grosso visitou Tianjin para ampliar sua exportação de carne e outros produtos agrícolas para a China. em junho do ano passado, em setembro do ano passado, o grupo de alimentos de Tianjin, junto com uma empresa brasileira, se chama-se SETI, está precisando uma de outubência para importar carne e fruta e produtos agrícolas do Brasil. Em novembro, o vice-prefeito recebeu o vice-convador do Rio Grande do Sul. Em dezembro, teve um fórum sobre o comércio de cada carne bovina que foi realizado em Tianjin. Então, a cooperação de produtos agrícolas entre o Brasil e Tianjin teve um grande processo. Diariamente, o porto do Tianjin recebe os produtos vêm do Brasil, como JBS, Mafriga, BRF e minério de ferro da Vale. Esses produtos, através do porto do Tianjin, foram transportados para todo o norte da China. nós testemunhamos juntos a vitalidade da nossa cooperação. Caros convidados, caros amigos, a cidade de Tianjin está implementando as diretrizes, os consensos alcançados do XX Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que é o desenvolvimento de alta qualidade, reforma e abertura de alto nível e governança de alta eficiência e para que todo o povo possam ter uma vida de alta qualidade. Junto com o Brasil, nós temos uma estreita cooperação que trouxe nova oportunidade para Tianjin. nós estamos aguardando mais empresas brasileiras para efetuar cooperação com Tianjin. Compartilhar a oportunidade de Tianjin realizar o nosso desenvolvimento de benefício recíproco. Tianjin vai acelerar seu nível de reforma e abertura, melhorar ainda mais seu ambiente de negócio para que cada vez mais investidor investe em Tianjin, desenvolver em Tianjin e satisfazer seu trabalho em Tianjin. Por fim, desejo muito sucesso ao nosso fórum. Obrigado. Agradeço ao secretário Li Jian pela sua exposição. Aprendemos muito sobre a região. E agora vamos dar início a uma conversa com os nossos convidados e eu queria começar perguntando ao secretário, ele falou bastante da questão de tecnologia, da importância de tecnologia, como ele vê, como o senhor vê uma possível cooperação entre Brasil e Tianjin nessa questão de startups e de uso da tecnologia. Então, a cidade de Tianjin, como a nossa apresentação, é uma empresa, é uma cidade muito importante de manufatura. Então, em termos de pesquisa, de científica, de manufatura, fabricação, Tianjin é muito importante em 44 categorias de manufatura industrial. Tianjin tem 44, tem todos. Então, temos uma cadeia completa industrial e, além disso, temos 56 faculdades, universidades. Então, a nossa capacidade de pesquisa é muito forte e nós esperamos que podamos cooperar bastante na parte de pesquisa científica, servindo melhor para nossos comércios e indústrias de dois países. Obrigada. Vou falar um pouquinho aqui, senadora Kátia Abreu, gostaria de te envolver aqui no nosso papo. A gente viu que a pela apresentação do secretário que, de fato, a China é destino de mais da metade ou praticamente a metade da carne exportada pelo Brasil. Mas, nos últimos anos, houve algumas situações em que essa exportação foi suspensa em razão de casos de infecção ou de apurações sobre possíveis casos de infecção. Eu pergunto, como o governo e empresas brasileiras podem evitar trabalhar para que isso não aconteça novamente? Constantemente, diaturnamente, com bastante vigilância, com muitos recursos para que esses episódios possam estar fora do mapa da nossa produção e das nossas exportações consequentemente. Mas, um país tão grande como o Brasil, assim como tão grande quanto a China, não poderá estar isento 100% desse episódio. Nós poderíamos recordar recentemente os problemas que também a China teve com os suínos, a peste suína. Tiveram que dizimar todo o seu rebanho com muita eficiência, trabalharam rápido, procuraram soluções e a China tem essa característica de buscar soluções rápidas e o Brasil vez por outra, cada vez menos, encontra episódios isolados e que sempre são denunciados, não por terceiros, sempre denunciados pelo próprio Ministério da Agricultura. Nós temos instrumentos dentro do próprio Ministério para usar transparência, mostrar o problema e também a solução rápida. Então, esse deve ser um tema de muita vigilância de todos nós, que não podemos descansar com relação à qualidade da carne e com relação à carne, todos os produtos, grãos, enfim, e a sanidade. Desculpa, vou fazer uma pergunta ao Francisco, grande conhecedor também de toda a cadeia agropecuária. além da questão da própria produtividade, a gente sabe que tem um grande debate a ser feito sobre logística, sobre escoamento da produção e sobre ganho de produtividade nessa cadeia. Queria fazer uma pergunta a você sobre o que está sendo desenvolvido no Brasil para melhorar isso e como enxerga que a China poderia colaborar com investimentos e com tecnologia nessa ponta da cadeia? É, muito boa pergunta e muito oportuna. Talvez a gente precisasse de um dia inteiro aqui para responder de forma correta. Mas o nosso grande problema começa no armazenamento. É o nosso grande problema. Nós temos oportunidade para logística, para portos, aeroportos, tem muitas oportunidades, temos deficiência também nessa área, mas o grande problema nosso é armazenagem a nível de fazenda. É onde reside o nosso maior problema. É pressão sobre frete, custos muito elevados à época de colheita e a colheita se dá simultaneamente com o plantio da segunda safra, que é país tropical, é isso, e a gente faz isso muito bem. Mas o grande problema nosso está na logística, mas o maior ainda é na armazenagem. Aí está uma grande oportunidade. hoje nós temos cravado 124 milhões de toneladas de déficit de armazenamento. Isso é um problema muito sério e nós podemos resolver isso financiando e simulando armazenagem a nível de fazenda. Eu gostaria se puder fazer um acréscimo, está perfeito o que disse o nosso secretário Maturro, mas eu gostaria de incluir dois pontos que podem ser de grande interesse para os investidores chineses. Eu começaria pela questão da cabotagem. Nós fizemos uma mudança e eu tive o prazer de participar, uma mudança no marco regulatório da cabotagem no Brasil no ano passado. Então, hoje nós temos uma grande viabilidade para a iniciativa privada, nesses investimentos. Antes dessa mudança, era impossível trabalhar a cabotagem. Concentrada, privilegiava pouquíssimas empresas e hoje a cabotagem brasileira está aberta e será uma grande solução nos próximos dez anos para o aumento grande de produção agrícola brasileira no que diz respeito ao transporte. Nós temos 90% da nossa matriz de transporte concentrada em estradas, nós não temos quase nada de ferrovia e praticamente zero de cabotagem. Então, eu chamo a atenção na área de ferrovia para a Ferrogrão, que é um projeto do governo federal com a iniciativa privada no estado de Mato Grosso e Pará, saindo da cidade de Lucas do Rio Verde no Mato Grosso até Miritituba no Pará, 933 quilômetros e que nós estamos já criando um grupo de investidores de empresas junto com o governo federal para que essa ferrovia que tem carga de sobra mais de 50 milhões de toneladas de carga para essa ferrovia que os produtos poderão sair pelo porto de Belém e com certeza chegar à Ásia pelo canal do Panamá e chegar à Europa até Holanda com cinco dias a menos de navio então a ferrogrão que hoje está deverá ser ao lado da BR-153 será uma grande solução de escoamento de produção para o nosso país esse era o registro que eu gostaria de fazer obrigado obrigado senadora fazer uma pergunta para o secretário de Anjim sobre uma questão específica recente que foi a inauguração um fato que foi a inauguração de uma rota marítima entre o norte da China e a América do Sul queria lhe perguntar a respeito disso por que essa rota é tão importante para a China e como ela pode de fato aumentar tornar ainda mais relevante o comércio China-Brasil essa rota específica muito obrigado então eu acho que o transporte e logístico é muito importante e também é um setor muito importante para a cooperação Brasil-China então o porto de Tianjin a cidade de Tianjin ainda vai aumentar ainda mais linha marítima com o Brasil então o Brasil e Tianjin tem um grande volume de comércio então Tianjin em termos de armazenamento e logística tem capacidade muito forte então Tianjin tem 3 milhões de storage então temos bastante armazém de frigorífico dentro da China então podemos aproveitar essa linha marítima para importar mais produtos agrícolas do Brasil inclusive os produtos de carnes então nossos nossas facilidades podem oferecer esses produtos para nossos clientes consumidores dentro da China então também cooperamos com GACC então esses armazéns também são como se fosse tem uma função de zona franca podemos promover ainda mais ao comércio entre Brasil e China Obrigada secretário temos ainda alguns minutos e queria fazer uma pergunta sobre um tema que vai ser muito importante este ano que é a questão de extremos climáticos como é que vocês veem o impacto de El Ninho e outros eventos da produção agropecuária no Brasil e no mundo quem gostaria de começar senadora acho que temos motivos de sobra para nos preocuparmos com o que está acontecendo no mundo todos nós deveríamos fazer um esforço concentrado mas não podemos perder de vista as responsabilidades quem tem as principais responsabilidades no passado as responsabilidades históricas e as responsabilidades atuais então tem muitos países que tem responsabilidade histórica que não quer falar no assunto apenas acusar a responsabilidade atual e nós sabemos que desde a revolução industrial iniciando na Inglaterra esse aquecimento veio galopante até um dia desses e agora claro os países em desenvolvimento também quiseram inocentemente sem querer prejudicar o planeta também produzir nos mesmos moldes que produziram os países desenvolvidos se nós estamos sendo acusados de prejudicar o meio ambiente nós queremos lembrar a esses países históricos aquecedores do planeta que eles também precisam compensar o planeta por esse aquecimento provocado até aqui os 100 bilhões de dólares que foram prometidos ainda na COP na França em Paris que eu tive o prazer de participar na construção das NDCs nenhum centavo foi colocado à disposição do mundo para que essa compensação pudesse vir no sentido de mudar a matriz energética como mudar a matriz energética da China do dia para a noite mudar a matriz energética da Índia da Rússia do dia para a noite nós estamos contribuindo esses países estão contribuindo com o aquecimento atual mas se nós chegamos até esse caos não fomos sozinhos não foram os países em desenvolvimento que provocaram isso sozinhos então nós precisamos de compensação sim não é um perdão que nós estamos pedindo compensação para que nós possamos mudar a matriz energética porque isso custa caríssimo custa uma fortuna verdadeira fazer essa mudança mas temos que persistir e procurar alternativas eu chamo a atenção para os investidores chineses que o hidrogênio verde pode ser uma grande salvação para o planeta não só para um país ou dois e o Brasil é um expert o Brasil pode produzir energia limpa que vai provocar o hidrogênio verde e que vai provocar a energia limpíssima que pode ser usada no próprio país Brasil pode ser usada na China em toda parte do mundo exportada como um produto químico ureia por exemplo que chega aos outros países transformando em energia chamo a atenção para que como a China tem alta produção de painéis e peças e mecânica para a energia solar e eólica que nós podemos unir as nossas forças produzir essa energia esse hidrogênio verde no Brasil aplicar tecnologia que ainda está cara para que nós possamos ser usuários e grandes fornecedores de energia limpa para todo o mundo agora a Europa tem resistido e cedo refratária ao Brasil contra o desmatamento eu louvo isso eu também sou parceira da Europa e do mundo inteiro para combater o desmatamento ilegal mas tratar o Brasil como se fosse um grande poluidor mundial também é uma excrescência fazermos isso haja visto que nós temos a matriz energética mais limpa do planeta obrigada parabéns parabéns ministra isso mesmo nós estamos vivendo os efeitos do El Nino que deve sim encerrar seu ciclo em abril e na sequência nós teremos o Laninha exatamente o inverso hoje nós temos excesso de chuvas no sul do Brasil e falta de chuva no centro-oeste e norte a ponto de secar praticamente secar o rio Amazonas então isso é coisa da natureza é cíclica e vai continuar acontecendo e temos compensação através da ciência e da pesquisa da tecnologia pode ser que um dia a gente venha plantar café e cana de açúcar no Rio Grande do Sul o que hoje não pode por causa do clima mas enfim a ministra já falou e é um fato nós temos a matriz energética mais limpa do mundo com energia elétrica através das usinas hidroelétricas etanol energia eólica e estamos caminhando nessa direção há 40 anos nós temos veículos movidos a etanol movidos etanol e gasolina flexfil o agricultor ou produtor ou consumidor decide na bomba qual combustível que ele vai colocar estamos em curso para motores exatamente e somente a etanol então a ministra pediu para corrigir a estrada ela falou 153 é BR163 foi ela mesmo que se lembrou depois é 163 que vai lá para o nosso norte do Brasil o famoso arco norte por onde o Brasil vai continuar crescendo então a ciência pesquisa cuida disso nós temos hoje variedades de sementes defensivas fertilizantes muito adequadas as nossas condições de clima a pesquisa continua trabalhando nessa direção variedades muito mais resistentes variedades muito mais ajustadas e paralelamente a isso o agricultor também vai trabalhando muito forte no ajuste das janelas de plantio nós não temos um ciclo só nós temos no Brasil propriedades muito mais de uma com 5 safras por ano é um verdadeiro absurdo mas só é possível em países de clima tropical onde o Brasil domina a agricultura tropical no cinturão do globo então o Brasil é líder absoluto nessa direção vai continuar crescendo vai continuar se desenvolvendo mas o mais importante é que o Brasil continua preservando e produzindo eu dou um exemplo para vocês São Paulo onde nós pudemos fazer um grande trabalho e continua esse bom trabalho graças a Deus nós já chegamos a 25% de área preservada em propriedades privadas isso é custo para o agricultor não é só preservar é disponibilizar 25% do seu capital deixar parado não custa para preservar somos responsáveis caso alguma coisa aconteça um incêndio criminoso ou algo que aconteça proprietário é responsável São Paulo já tem 25% de área de preservação em propriedades privadas fora o que é preservado pelo Estado ao longo das rodovias São Paulo dá o exemplo e Brasil dá o exemplo a própria ministra Marina Silva admitiu e foi difícil que isso acontecesse que 98% do agro brasileiro é absolutamente legal os outros 2% que faltam aí para complementar o 100 não é problema do agricultor é um problema da polícia é um problema de quem é responsável pelas coisas que não são feitas de forma correta muito obrigado a gente está com o tempo estourado mas a senadora pediu para brevemente sobre um assunto importante eu não poderia atravessar essas horas todas de voo sem falar no etanol de milho brasileiro que já representa 30% da produção de etanol no Brasil ocupando toda a segunda safra sem prejudicar em absolutamente nada a primeira safra e fazendo com que nós nos tornássemos exportadores de milho para a China o que eu chamo atenção é que o etanol de milho ele produz um DDG que seria na verdade um subproduto o que o Brasil produz hoje de DDG do etanol de milho daria são 4 milhões de toneladas que daria para alimentar 4 milhões de cabeças de bovinos por um ano em confinamento isso é uma coisa espetacular qual o problema secretário que nós não podemos comercializar o DDG para a China nós não temos um acordo de SPS se nós fizermos um acordo de SPS entre os dois ministérios da agricultura nós poderíamos já estar exportando não só o milho mas o DDG para alimentar o rebanho chinês com alta produtividade então era esse o comentário que eu gostaria de fazer obrigado obrigada a gente combinou de sempre fazer um resumo aqui no final do painel então destacando brevemente os temas que foram importantes nessa discussão primeiro deles a garantia de que o Brasil vai atender as questões de segurança alimentar da China tem condições para isso a oportunidade de agroflorestas para pequenas médias e grandes propriedades como uma forma de recuperação de meio ambiente a capacidade de cooperar com pesquisa com o Brasil com toda a sua expertise e a sua grandiosidade as oportunidades logísticas de investimento então citamos aqui cabotagem armazenagem que é um grande gargalo e o transporte logístico a questão da compensação aos países de desenvolvimento para que eles possam mudar com mais rapidez as suas matrizes tendo compensações dos países que tem responsabilidade histórica e os novos combustíveis citados aqui hidrogênio verde que pode ser uma grande salvação para o mundo e o etanol de milho que ainda não há um acordo com a China e que poderia ser uma grande oportunidade para os dois países então feito o resumo obrigado a todos por ter obrigada aos nossos convidados e passo a palavra aqui ao Alain Alain aqui na ponta só um recadinho como eu vou descer e pedir aos próximos expositores para a gente e debatedores também para a gente falar bem pausadamente para conseguir fazer a tradução certinha só para não esquecer de dar esse lembrete a vocês está ótimo então gostaria de agradecer aqui a presença do secretário executivo de comércio de Tianjin Lijan da senadora Cátia Abreu ministra da agricultura nos anos de 2015 e 2016 Francisco Maturro Maria Fernanda Delmas João Dória Neto convido vocês a voltarem aos seus lugares agora para a gente dar seguimento aqui aos nossos debates tchau 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 tchau